E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe Fiberica Moda Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as filhas descompradas E se você falar que veio Pro canal Marcao Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Caraca são top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top E você do PS4 Quer o passo a conta? Ou quer Comprar uma conta? Com trás Do save wizard, carro de DM Ou coleção do complexo da boate Toca rapaziada, LK Contas Mod Faz super de confiança, rapaziada Então chama eles lá, confiança total Tamo junto LK Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estou com mais um vídeo do canal de GTA Online Galerinha, no vídeo de hoje Vou estar mostrando pra vocês um S2F, podemos dizer Sim, alternativa, galerinha Um método de S2F alternativo De como pegar os amigos do amigo Lá no complexo, rapaziada Método muito fácil, rápido De fazer, simples O meu complexo, rapaziada, é esse aqui ó Perto do Lago Zancudo, beleza? É o mais caro que tem É o mais pertinho que tem também Fechou? Vamos lá pro recristo do glitch então, galerinha É muito simples de fazer o glitch, muito fácil Primeira coisa, vamos fazer aqui na Foros de Cosmos e Bank Tranquilão Ok, complexos, né? Obviamente tem que ter complexo, né? Você vai pegar o veículo na onda Complexo, né rapaziada? Qualquer complexo dá certo, galera Qualquer complexo dá certo Não tem complexo específico Que é um que dá certo Fechou? A gente também tem que ter, galerinha Vamos aqui no... Vamos sair aqui ó Alguém aqui na... Dinastia 8 A gente também tem que ter, galera O escritório executivo Eu recomendo vocês ter Esse escritório aqui ó Maze Bank West O mais barato Porque eu... É... Eu acho, galera Que é o único que dá certo É esse aqui Fechou? Pra gente bugar com o ônibus de festival Acho que é o único que dá certo É o mais baratinho, galera Então vai ter que ter As garagens, rapaziada O ônibus de festival Em qualquer garagem do escritório Ok? Vamos lá só Dressando eles também, galerinha Pra gente mostrar O último requisito do glitch Vamos aqui apertar Organizar por preço Galerinha ó O principal que a gente tem que ter Nosso ônibus de festival Beleza? Tem que ter nosso ônibus de festival Pega com o amigo GC2F Compra com Isso tá funcionando 100% Pega com o amigo É... Guarda aí no escritório E pulga E... Dá pra você fazer o Merger com ele Vou deixar o link do canal O link do vídeo do Merger Nos cards Na descrição do vídeo Que você quiser fazer Beleza? Vamos lá então, galerinha Vamos lá pra um mecânico aqui E vamos pedir o nosso ônibus de festival Eles tem que estar dentro do nosso escritório executivo, tá galera? Qualquer andar de escritório executivo Vamos pegar aqui ó Ônibus de festival Ok? E quem tá me dizendo aqui, galerinha É o Duda Tamo junto, meu querido Nós parceirão O Duda já está no serviço titânico, tá galera? O Dudão já está no serviço titânico Já está lá de boa Tranquilão No lobby Suadão Na nave Tamo junto Cozado Meu ônibus de festival chegou aqui ó Vamos aqui nele Operar pra entrar no veículo aqui ó Vamos lá tranquilo, normal Nesse beto aqui galera Não precisa entrar com o carro na oficina É só pegar com o ônibus direto Beleza? Não precisa entrar na oficina com o carro Só pegar com o ônibus Pegou o ônibus Fechou rapaziada Vemos aqui ó Vem aqui Vamo lá tranquilo Tranquilo e calmo Tudo dá certo Tranquilidade Show de bola Vem aqui ó Vamos lá Vamo lá Vem aqui com o ônibus Dá ré Vamo lá Peraí Vem de ré que é mais fácil de fazer, tá galera? É muito mais fácil Vamos entrar na mesma galera que tirou ele Como esse ano meu eu tava na galera de executiva 2 Eu entrei na executiva 2 Agora galerinha Vamos seguir aquele amigo Que está no serviço titânico pra gente Vou seguir o YouTube que está no serviço titânico já Presta muita atenção agora galera Pessoal do Xbox Pede pro amigo sair nesse alerta Nesse alerta aqui o pessoal do Xbox Pede pro amigo sair do serviço Dudão já saiu já galera Dudão já saiu A gente confirma Vai dar o salão do alerta Confirma também O pessoal do PS4 galera Aquele alerta ali Pode confirmar direto Pessoal do Xbox Pede pro amigo sair do serviço Depois que o amigo saiu Confirma o serviço Confirma o alerta Beleza? Já estamos bugados já galera Já estamos bugados Vem aonde que a gente vai agora Agora a gente vai lá pro nosso complexo rapaziada Eu vou até fazer o telepósio Porque não deu muito certão galera Peraí Tanto que eu demorei pra chegar aqui Eu tive que vir de um negócio Lá na coisa Eu tive que bugar aqui de novo Mas beleza Aí demorou um pouquinho pra chegar Mas aí não dá nada não galerinha Galerinha Que é o seguinte Eu peguei um carro de NPC já Carro de NPC é baixinho né galera Fácil do amigo derrubar Como eu vou colocar ele aqui em cima da balinha amarelinha do complexo Outro requisito que eu preciso falar pra vocês galera Me perdão O complexo de vocês tem que estar completamente cheio Complexo cheio Com veículos gráficos que você não perder dentro do complexo Tanto RH8 Fácil Moto Beleza Ficou aqui dentro Ficou aqui no Ficou ali com o carro em cima da balinha amarela Você cancela a literação Fica no alerta do complexo cheio O amigo A partir do amigo Você vai vir com o Easy Ou o amigo vai tombar o veículo de vocês O veículo de vocês tombou Ele avisou vocês O Dudu sempre avisou que o veículo tombou galerinha O que a gente vai fazer O amigo vai tombar o veículo só Tá galera Confirma o alerta Perde o menino de alteração É aqui ó Zero personagem rapaziada Cancela o CPM do personagem Fechou Então é isso rapaziada Fez isso aqui tudinho certinho Se não entendeu Alguma dica Alguma dúvida Pode ser nos comentários Que eu respondo Sem problema nenhum Fechou Olha aí Aqui é o seguinte agora Como eu já fiz tudo no bug Ele já estou bugado O amigo vai pegar o carro Vai chamar o carro Que você vai pegar Então Dudu foi chamar o carro Que eu vou pegar Ele já vai passar pra mim Carro top rapaziada Ele já vai pegar o carro E aí galera E aí galera Vamos lá então Pode ser qualquer veículo Qualquer veículo Que entra no complexo Galera Qualquer veículo Que entra no complexo Você não vai poder pegar Carro especial do Galapão Não vai poder pegar isso não Tem que ser veículo Que entra no complexo Fechou Pra veículos especiais Eu vou até trazer um vídeo Essa semana De como pegar E salvar veículos especiais Sem bugar a vaga Fechou O amigo colocou O carro ali Assim da velha maré Maré Ele vai deixar o carro Acesso para todos Acesso a veículo Para todos Beleza A gente vai apertar Y ou Tiangulo Para entrar no carro O personagem vai sair sozinho Tá galera Apertou Y Ou Tiangulo Deixa o personagem ir sozinho Entrou no carro Deu a hora de conversa cheia Confirma o alerta Se caso Galerinha Você fazer aqui O carro que é direto Deu errado Fazer de novo Galerinha Beleza Esse vídeo aqui Não é 100% eficaz não Quero que dar uns bug aqui Mas beleza É só fazer Substitui o carro de NPC Tem um carro grátis aqui Substitui em cima dele Pronto galera Substitui em cima do carro de NPC Ou de carro grátis Qual que é o outro galera Carro de NPC Ou carro grátis Ou moto Qualquer coisa Que vai perder Substitui em cima dele Olha lá galera O que que tá lá O carro do amigo Muito simples de fazer Sem com Sem Sem Depressões móveis Sem nada Galerinha Só o complexo E o Oro Festival E o Escritório Pronto Vamos sair da fora Com ele agora Galerinha Muito simples de fazer Arrebenta o botão de like Continua funcionando 100% Não mudou nada Aqui fora rapaziada Tem uma ressalva Se carro sair aqui fora E for expulso Do carro É só você fechar O jogo de novo Que você vai conseguir O carro já está sempre salvo Não precisa fazer mais nada Já está salvo E se você curtiu o vídeo Arrebenta o botão de like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos E ativa o sininho de notificações Galera O canal tá crescendo cada vez mais Muito obrigado a vocês Muito obrigado a Duda Muito obrigado a cada um de vocês Sem vocês galera O canal não estaria chegando Até essa marca E você que vai participar Com a de Xbox One Dá tempo de participar ainda Galera Muito tempo ainda Quando a gente bater 1500 inscritos Eu vou sortear pra vocês Então até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Alô galera Até o próximo vídeo